Um oferecimento Go4Gold Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Go4Gold News E hoje nós estamos num cenário diferente É porque a gente tá começando a mexer um pouco pra poder melhorar pra vocês Mas esse é um cenário provisório que certamente nas próximas semanas vai continuar mudando, beleza? Então vamos ao Go4Gold News dessa semana que está recheado de muitas novidades e análises E MMOs e todos os tipos de jogos que vocês mais adoram Então vem comigo, fecha a vinheta e vamos partir pro abraço E pra você que é fã da franquia Halo Temos uma notícia que pode ser muito boa se isso se confirmar daqui pra frente Frank O'Connor que faz parte da franquia Halo Ele disse em uma entrevista que pode ser que o Halo não fique exclusivo para apenas uma plataforma Será que a gente pode esperar que ele venha para o PC também? É uma das nossas torcidas porque Halo é um jogo muito bom E a quantidade máxima de jogadores que ele alcançar vai ser muito bom pra todos nós Errata Go4Gold News 5 Seu noob, não é Dwing Light, é Dying Light Dying Light Dying Light Perdão Que Halo 5 Guardians hoje é exclusivo para Xbox One A grande maioria dos jogadores já sabe Mas isso não quer dizer que ele continuará apenas no console para sempre Pelo menos é isso que afirmou o diretor da franquia Frank O'Connor Em um bate-papo com o pessoal do site GamesRadar Ocorrido durante uma live onde são mostradas as primeiras três missões do jogo O último título da série, principal a ser lançado para PC, foi Halo 2 Inclusive, ele serviu como incentivo para os jogadores atualizarem seus sistemas operacionais para o Windows Vista Quem sabe o mesmo não seja feito mais adiante e com o Halo 5 e o Windows 10 Ainda mais levando em conta a presença do DirectX 12 no sistema operacional No entanto, o chefe do marketing para os jogos de Xbox, Aaron Greenberg Afirmou via Twitter que Halo 5 está sendo feito exclusivamente para Xbox One Se vai sair algum dia para PC, ainda não se sabe A única certeza que temos é que para jogá-lo agora, só mesmo comprando um Xbox One Empregados da Harmonix dão críticas positivas para a Rock Band 4 E a produtora comentou essas críticas Após rumores na rede social Reddit A produtora Harmonix confirmou que diversos de seus funcionários fizeram críticas positivas A seu mais novo jogo, Rock Band 4 Em sua página na loja digital Amazon.com Após a confirmação, a Harmonix mandou um comunicado à imprensa Dizendo que as críticas de funcionários eram sinceras Mas que não acreditava que essa é uma atitude apropriada Entre funcionários com nomes identificados Estão figuras como Matthew Nordhaus, gerente de projeto Jane Tan, consultora E Chris Foster, design senior Rock Band 4 é considerada uma grande aposta por parte da Harmonix Assim como a co-publisher e fabricante de acessórios Mad Cats Que já diz que depende do sucesso do jogo para não fechar as portas Com suporte para DirectX 12 Ashes of the Singularity já está disponível para Steam A produtora Stardock Entertainment acaba de revelar que Ashes of the Singularity já pode ser comprado através do acesso antecipado em Steam Por 72 reais Isso faz dele o primeiro jogo feito com suporte total para DirectX 12 A ser disponibilizado para o público No jogo, dezenas de milhares de unidades se confrontam em mapas imensos A produtora afirma que a inteligência artificial de Ashes of the Singularity É capaz de criar estratégias complexas Em um nível nunca antes visto Em um jogo de estratégia single player É um jogo feito para testar o potencial do seu computador com Windows 10 E uma placa de vídeo compatível com DirectX 12 A produtora garante que usar a nova versão do DirectX Aumentará o FPS em até 76% Existe uma ferramenta de benchmark no game Para testar os efeitos desta nova tecnologia Ashes of the Singularity terá sua versão completa lançada em 2016 Divinity Original Sin será lançado ainda esta semana A desenvolvedora Larian Studios Anunciou que o seu RPG Divinity Original Sin Enhanced Edition Será lançado em 27 de outubro Através de cópias digitais e físicas Nas principais lojas especializadas O jogo também será distribuído oficialmente no Brasil Chegando pouco depois de sua data de lançamento no exterior A Enhanced Edition irá trazer um vasto leque de melhorias E novos conteúdos Feita especialmente para consoles A interface simples e estilosa Permite aos jogadores explorarem rapidamente o inventário Mágicas e habilidades Cada jogador possui controle total de sua própria interface Dentro e fora do modo split screen Com conteúdos completamente novos Possibilidade de entrar e sair livremente de jogos cooperativos Online e offline Três novos modos de dificuldade Com mais uma imensa seleção de features Divinity Original Sin Irá trazer uma nova experiência Que poderá surpreender tanto fãs Quanto novos jogadores Galera, agora nós vamos ficar com o Giro News Que são as rapidinhas da semana Vem comigo VanillaWare está procurando um meio de lançar seus jogos para PC Dragon's Crown, Odin Sphere ou Muramasa saindo para PC em algum momento? Parece que sim Ao responder a um fã no Facebook, o presidente da VanillaWare, George Kamitani, disse que a empresa está considerando trazer seus títulos para PC através do Steam Nós estamos atualmente explorando uma solução para uma versão de PC Informou Eu certamente jogaria mais uma vez Dragon's Crown ou Muramasa no PC Caso sejam realmente lançados para a plataforma A Bethesda confirmou que Fallout 4 foi a Gold Ou seja, está terminado e pronto para que suas cópias sejam produzidas em massa Em Fallout 4, você é o único sobrevivente do Vault 111 E ao sair de lá, encontra um mundo destruído pela guerra nuclear Caberá a você descobrir uma forma de sobreviver nesse árduo ambiente Cada escolha feita terá impacto no que irá acontecer com você Recentemente, o jogo teve uma redução de preço no Brasil, passando a custar R$ 200 para Playstation 4 e Xbox One A versão PC também teve uma pequena queda no valor e pode ser adquirida por R$ 230 O lançamento de Fallout 4 ocorrerá no próximo dia 10 de novembro A produtora Avalanche Studios declarou via Twitter que Just Cause 3 também foi a Gold Significando que o jogo está terminado Em Just Cause 3, Rico e os Rebeldes precisarão libertar a ilha de Médici das garras do ditador tirano general D'Iravello E seu exército, que estão aproveitando o poder de um recurso chamado Bavarium E usando-o como um explosivo poderoso e uma fonte quase ilimitada de energia Just Cause 3 será lançado no dia 1º de dezembro para PC, Playstation 4 e Xbox One E para você que gosta do universo MMO, fique agora com o quadro Dominion MMO A Game Show lançou alguns meses atrás o jogo Luz da Escuridão Um ARPG 3D que segue o manual do bom e velho Diablo Totalmente gratuito e em português, ele pode ser jogado online através do navegador Basta acessar o seu site oficial O jogo tem como tema central Viagens no Tempo Que permite ao jogador visitar antigos eventos históricos ou famosas lendas e mitologias O jogador pode escolher entre 3 personagens Um poderoso berserker que possui grande poder de ataque e defesa Um habilidoso espadachim, ágil e hábil no uso de armas com lâminas Ou uma inteligente elementarista, especializada no uso de magias e habilidades arcanas Para ajudar em suas batalhas, os guerreiros contam com o auxílio de uma série de feras e montarias para longas jornadas Que podem ser evoluídas e ficar ainda mais fortes Acompanhando a evolução do seu herói e oferecendo diversos benefícios Os personagens principais também contam com uma boa variedade de customização Com uma série de armas e armaduras que aparecem pelo caminho ao derrotar os inimigos O bacana é que os próprios equipamentos também podem ser aprimorados Aumentando o poder ofensivo ou defensivo do personagem Em termos de jogabilidade, ele é bem simples Com comandos práticos e automáticos do mouse e 6 teclas do teclado para habilidades especiais De forma geral, ele é bem acessível Algo que pode agradar os novatos do gênero Mas que pode afastar jogadores mais críticos Acostumados com comandos manuais Para ajudar no desenvolvimento do seu personagem O jogo oferece diversas missões para ganhar pontos de experiência Ou ainda recompensas valiosas, como a caça de monstros lendários Por se tratar de um jogo para navegadores, seu visual é bem simples Mas com designs bem construídos e atraentes E o melhor de tudo, é bem leve e pode rodar bem em máquinas mais modestas Por fim, o jogo possui alguns problemas como menus poluídos Trilha sonora repetitiva e um modo PVP bastante limitado Mas para quem está procurando por um jogo simples e gratuito Para passar o tempo, pode ser uma boa pedida Galera, é isso aí, ficamos por aqui com mais um Go4Gold News Se você gostou, se inscreva no canal Deixe o joinha no vídeo e compartilhe ele nas redes sociais Se você tem alguma crítica ou sugestão, deixe nos comentários, beleza? Ficamos por aqui, até semana que vem e muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!